Lala, 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 lala Ô, Mylin, esse teu Renekton sem skin tá frio, tá cansado, já tá parecendo um tapete até Ué, será que tá mesmo? Ô, se pá tá, hein, guys Mas tá tudo bem, porque pra resolver isso é com gift card E gift card é na Bonox E nesse mês eles contam com desconto para clientes fiéis Se você fez uma compra na Bonox até o dia 31 de abril Você conta com 20% de desconto na compra do seu gift card Com limite de até 15 reais Pra quem nunca comprou também é super simples de começar Primeiro clica no link que eu deixei na descrição e também no comentário fixado e se cadastra Entrando no site você vai ver que a variedade é muito grande de gift cards Mas eu vou simular uma compra no LOLzinho Selecionado aqui o valor, você vai encontrar agora Aqui na esquerda temos as formas de pagamento Uma vez clicado em finalizar compra, você vai ser levado para uma tela de efetivar o pagamento Uma vez pago, cara, é muito rápido realmente pra chegar no seu e-mail ou código Com o código você entra no cliente do LOL, vai aqui em cima em loja Direita em conta, esquerda em resgatar códigos Bota o código primeiro nome, sobrenome, CPF, data de nascimento e envia e seja feliz Lembrando que o site é super seguro e qualquer problema que você tiver Suporte arroba boanox.com Agora continue esse conteúdo que eu preparei especialmente pra você E olha como o meu reneto tá legal agora Cara, eu vou jogar de Nautilus top Eu tive uma época no top que era muito comum Nautilus contra Pop Eu vou lançar isso Puta, ganhei um saco Achei que era Pop Puta merda, peguei a armadura Eu dei minha vingança Tá vendo porque que não tem mais porra de Nautilus top? Porque você pega Nautilus top todo feliz Vem um boneco de 2022 Não vem uma Popzinha humilde da mesma época dele Vem um boneco de 2022 O que que o boneco de 2022 vai fazer com o boneco de 2014, 2013? Vai amassar Não tem o que fazer Caralho Solado, solado, solado Vambora Pô, já peguei uma back legal aqui MR, né? Porque a gente veio com a runa errada Vida E a poção com o refil pra gente acelerar a nossa economia Ei, Gwen está imune Boneco de 2022, vale lembrar Mano, é só ir Peguei Ghost é forte Mas de qualquer forma aqui a gente faz ela perder o wave Se bem que eu não tenho mana pra puxar, né? Meu boneco não é de 2022 Meu boneco é antigo Eu não tenho mana Nessa época a Riot fazia com que o custo de mana das habilidades significassem algo Tá nesse dano aí Caralho, ela ignorou meu dano Ai meu Deus, ela tá imune Meu Deus, que dano imoral, véi Isso porque eu tenho muito mais item que ele Imagina se eu não tivesse Ok, imune Já entendi Ok É, imunidade infinita Já entendi também Tá imune Tá imune, guys Tá imune, pô Tá imune Beleza, peguei Acho que não vale a pena seguir nessa play, não Se eu lutasse, ela ia ficar imune e não tomar o dano da Nidalee O que você pode fazer de nautilus top também Isso é muito importante É você não focar tanto na vantagem pra sua lane E tentar ajudar seu time Porque você tem um gank extremamente roubado Mas se o cara vacilar assim, você massata ele Não Ah, deu certo, deu certo É boneco de 2022, né rapaziada É um boneco feito em 2013 contra um boneco feito em 2022 Vocês tem que entender que não tem o que fazer Não tem o que fazer Eu joguei perfeitamente a play Mas assim, de qualquer forma Tá, é um boneco de 2022? É, mas a Nidalee cagou no pau E a gente sabe que jogador de Nidalee é tudo ruim Beleza Que isso Uh, worth Minha vida Inclusive, uma curiosidade do Hulk do Nautilus é Pra ele prender em parede é uma bosta Pra ele prender em campeão ele buga muito Então eu sempre considerei ele mais comprido em relação ao campeão E bem mais curto em relação à parede Matou Beleza Essa aí Boa rotação, guys Foda que a Gwen lá é o único dano mágico, mano Então eu não posso nem fazer resistência mágica Deixar só essa virtude radiante aí Que dá esses 30 e fé E torcer pra ela não matar no time inteiro Opa O bug vai à torre do bote e forçar aqui Uh Dá pra gente Mano, dá pra gente levar até 3 Ó, o inibe agora não era muito legal, não Mas vai ter que ser levado A gente tá conseguindo movimentar o jogo Usando o cérebro, tá ligado? Porque se a gente ficar parado na lane contra a Gwen A gente só vai perder É uma limitação física Deixar a edge de fogo Eita porra Tem jogo aqui A gente ganha, porra Alguém ajuda Mata a Gwen Perfeito Perfeito Só vai dragão A Pop morreu ainda Legal Ganha uma luta, faz dragão E daí depois a gente já vai Baron Quase que eu saio vivo ainda Faltou muito pouco pro meu escudo voltar A gente podia em vez de Fazer o bagulho Matar os caras primeiro, né? Pra não ter perigo de roubo e tal Legal É, disso que eu tô falando, mano League of Legends bem jogado Vou defender o mid É só fazer barão Mas eu não sou teu sub Faz uns 15 meses E nunca ouvi um agradecimento Tu joga de Nidalee Django, pô Cancel aí Quem aqui, rapaziada? Fala no chat Quem aqui gosta de ter uma Nidalee Django no time? Existe algum ser humano? Agora, quem odeia ter uma Nidalee Django no seu time? Fala eu Ó, é a volta falando eu ali Prefiro ter a Nidalee do que o Minerva? Não E se fosse o Minerva de Nidalee? Oh Tamo junto, inflação É nóis, mano Obrigado pelo jogo e pelo sub aí contínuo Será que a gente deu dano ainda? Porra nenhuma Mas deu bastante CC Isso que importa Carai, você viu o que aconteceu na primeira partida? O que será que vai acontecer na segunda? Só lembrando aí também, pô Não se inscreveu no canal ainda? Não deixou o like no vídeo? Deixa Deixa o comentário também se tem algo pra falar Você quer pontuar alguma coisa que todo mundo saiba? Deixa aqui embaixo que a gente sempre interage Agora só resta você aproveitar o resto desse conteúdo maravilhoso Nautilus Top Vamos amassar esse cara, guys Mostrar que os bonecos velhos também tem que ser respeitados na top lane Eu dei minha vingança Tá, ele perdeu os minions Ele só pegou a XP Ele tá com muito medo de mim, mano Ele tem que me dar mais auto-ataque Usou o auto-ataque do Nautilus pra puxar wave Vai aplicando nos minions Ok, puxamos um amigão A gente escapa de um período que é difícil Eu acho que vou pegar o Dorian's Ring pra resolver esse problema de mana Eu não quero pegar uma gota Acho que o Dorian's Ring já ajuda Bora nele Aqui é ignorante Ok, flashou Flash por flash tá bom Tá, a gente tá abrindo muita vantagem pra cima desse cara, velho Eu vou pegar a bota de aço porque ele só tem dano físico lá, exceto a Evelyn Depois eu faço uma anátema pra ela Ó, a gente já tem uma vantagem aí de duas waves pra cima dele O complicado do Jason é quando ele fechar Eclipse Quando fecha Eclipse aí é complicado Mas até lá a gente vai ganhar Quê? Ah, ele já tá seis! Não! Ai, que canalha, guys! A Evelyn é muito roubada na solo kill, velho É, o foda é que agora eu fiquei atrás de XP, velho Ele vai pegar quase um nível na minha frente Pô, o cara que joga de Veiga depois dos nerfs ele é guerreiro, não? Guerreiro demais, guerreiro demais O Jason tem duas kills, né, cara? Por isso que ele pegou Eclipse tão cedo É, você morreu, amigão, só aceita Beitado Beleza A gente tá pegando umas kills muito boas, hein? Pra voltar na partida Ô, nosso farm tá muito bom, guys! Tá quase dez de farm por minuto E aqui essa torre caiu Ih, o Jason matou o Master aí Mas eu peguei a torre dele Então, Worf Não vale a pena engajar aqui, não Pode tá chegando gente, ó Olha o que eu falei Ai, você foi combado pelo profissional do Nautilus Família Quando você dá o Q de Nautilus Você não completa a animação do auto-ataque Se o cara tem alguma coisa pra escapar Se ele tem ult, dá Evelyn Se ele tem flash Você dá o Q Aí no meio da animação do auto-ataque Você dá o ult E depois você dá o auto-ataque Fechou? Porque senão o cara vai conseguir escapar Tá me vendo? Ah, safada Put da Evelyn Pega ele Ah, já tá morto Peguei Ah, ele desistiu de jogar Coitado Ai, te buguei Ai, amassados pelo Nautilus top Pega esse canalha Peguei Já pega esse daí Tá marcado, tá marcado Pode flechar, pode fazer o que for, mano Vai ser levantado Vai pular Vai quicar pro pai Stream de família, galera Stream de família A gente já faz virtude radiante Que ajuda pra caramba Na teamfight E vamos fazer Como a Evelyn é o único dano mágico lá Em vez de gastar muito dinheiro Em um item de dano mágico A gente simplesmente vai fazer Anathema Que vai ser mais efetivo Que um item de dano mágico E a gente vai botar nela Vai reduzir mais dano Eu vou fazer ela Flechar alguma coisa Oh, eu dou muito dano, velho Pessoa Cara, o pior é que essa Evelyn Tem sete kills Ela tá mó forte, mano Só que a gente tá destruindo ela No jogo, coitado Oh, eu fecho esses malucos, pô Ó aqui o milho, ó aqui o milho Beleza, forçamos a ult dele Dava pra gente ir barão Ou, na real Vamos, Dragon Vamos, Dragon Safe, safe, safe Porque a Evelyn Ela tem o smite mais roubado do jogo Porque o ult dela Dá execute Dá um dano em porcentagem insano Do barão É dela combar com o smite E pega todos os objetivos Ah, a Evelyn tiltou E vendeu os itens, mano Ah, parou, pô Ela fez um coração de aço, guys Que que é isso Peraí, my bad, my bad, my bad Que isso, pô? Você tá correndo de mim? Ô, caralha Ah, vai te fuder Canalha, mano Achei que ele tinha desistido De fugir Deixa eu tankar aqui Quem tanka o barão Dá menos dano Esse debuff aqui, ó Essa unidade causa 50% de dano reduzido A barão nascer Cara, dá pra gente dar GG aqui A Evelyn desistiu do jogo Coitada Joga comigo, joga comigo Vai entrar na gaiota Na gaiola Coisa linda Mostrando que ainda dá pra causar muito Com esses campeão velho do caramba Gota não era bom nessa build Eu não senti falta de mana nesse jogo Com o anel de Dora Eu acho que só o anel de Dora já é o suficiente E daí você vai na manha, entendeu? E o biscoito também Muito, muito essencial Caraca Quatro honras? Eu não lembro a última vez Que eu recebi quatro honras Na vida, guys Na vida Ô, na moral, velho Vontade de dar honra Pra todo meu time aqui, velho Na moral Eu queria que desse pra mandar um Um carinho, tá ligado? Um biscoitinho pros caras aqui, velho Olha isso aqui, rapaziada Eu não lembro a última vez Que eu vi Quatro honras, velho Tipo, eu já recebi três Mas sempre tem um arrombado que não dá, tá ligado? A última vez que eu recebi quatro Sei lá, mano Faz uns três, quatro anos Obrigado, gente Fico lisonjado